Olá, a gente começa a edição de hoje do RF News falando sobre a polícia que prendeu na manhã de hoje o homem que é suspeito de violentar sexualmente uma estudante do Cotuca, o colégio técnico da Unicamp. O crime aconteceu na última segunda-feira, dia 13, após a adolescente deixar a escola em Campinas. A gente conversa agora com a repórter Cassiane Alves, que tem mais informações sobre este caso pra gente. Cassi, tudo bem com você? Como que a polícia chegou a este homem? Quais são as informações do caso? Boa noite. Olá, Laísa, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no RF News. Exatamente como você disse, esse homem acabou sendo preso, a polícia pediu a prisão temporária desse homem, o juiz concedeu, isso foi hoje, diante de todas as apurações e também depois que a polícia ouviu várias testemunhas, inclusive alunos, amigos e também familiares que presenciaram ali essa cena. Isso aconteceu no dia 13, como você disse. Então, depois dessa data, começaram, iniciaram essas investigações e hoje, então, a polícia localizou esse homem, acabou identificando esse homem no bairro Taquarau. Ele estava lá, ele foi encontrado lá e a vítima acabou reconhecendo ele. Ele tem 34 anos, Laísa, ele já tem antecedentes criminais por consumir e também por drogas, é muito agressivo e também ele já tinha uma passagem pela polícia, inclusive uma mulher, o ano passado, já tinha feito ali uma denúncia contra ele de violência, então ele já tinha também uma medida protetiva, isso no ano passado. Então, a polícia foi investigar os fatos e realmente essa vítima, essa aluna, acabou reconhecendo esse homem e disse, sim, que era ele que estava nessa noite, na noite do dia 13, quando ela saía da escola, ela saía dessa unidade que fica no bairro Botafogo. Então, quando ela saiu do colégio, ela estava indo em direção à casa da irmã dela, porque, de acordo com as informações, a família dela não é daqui, só mora uma irmã dela, que estuda em uma outra unidade aqui na cidade de Campinas, então ela estava a caminho da casa da irmã quando esse homem fez a abordagem. Ela, inclusive, relatou também que ele estava um pouco à frente dela, ela passou, ela não percebeu nenhuma movimentação estranha desse homem e acabou, então, seguindo o caminho, mas ele a abordou e fez ameaças a ela, né? Ele a abraçou e disse que era para ela seguir com ele, porque se ela não seguisse, ele iria atirar, que ele estava portando ali uma arma. Inclusive, ele também tem esses antecedentes aí criminais por conta de drogas e também por conta aí de porte ilegal de arma. Inclusive, o policial que atendeu essa ocorrência ainda disse que ele também estava ali fazendo um tratamento, né? Contra as drogas, ele fazia esse tratamento e que no dia, ele acabou falando ali que no dia ele estava sob efeito ali de entorpecentes. Então, agora, ele segue preso, Laísa, mas foi depois de muitas investigações, de muitas testemunhas e como isso tudo aconteceu, né? No final das contas, ela acabou saindo, né? Fora desse homem, ele acabou fugindo, porque eles fizeram um retorno quando ela abordou. Quando ele abordou essa garota, eles passaram em frente a um restaurante e depois, na sequência, eles foram até próximo à escola novamente. Era bem no horário que os alunos estavam saindo. Então, nesse momento, algumas amigas dela acabaram vendo essa cena e estranharam o fato dela estar com uma pessoa, sendo que ela sempre ia embora sozinha. Estranharam e aí foi onde tudo aconteceu. Eles começaram a gritar e esse homem acabou se assustando e acabou saindo. Inclusive, a gente também conversou com o diretor da escola, ele que prontamente falou, né, que estava ajudando a família. Ele lamentou o ocorrido, estava ajudando a família, inclusive com as câmeras de segurança ali da rua, para poder, então, trazer mais segurança a essa escola. Conversou também com a Guarda Municipal, fizeram reuniões ali para pedir mais patrulhamento, Laísa. Mas fato é que, então, esse homem acabou sendo preso hoje pela manhã, lá no bairro Taquarau, e ele já tem antecedentes. O juiz concedeu ali e agora ele segue à disposição da Justiça. Cássia, muito obrigada. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações. Realmente, que a segurança, né, o entorno não só desse colégio técnico, mas de todos os colégios, de todas as faculdades, enfim, seja realmente aumentada em relação a isso e a gente segue acompanhando os desdobramentos. Uma ótima noite para você, Cássia. Até amanhã. Tchau. Tchau.